Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então meninas, hoje o vídeo é de comprinhas. Bom, eu fiz os comprinhas semana passada, se não me engano. Então, eu ia gravar com meu marido, eu queria muito gravar com ele, mas acabou que passou o final de semana, a gente não gravou e eu tô muito ansiosa pra gravar esse vídeo logo pra poder usar as coisas. Então, eu vou fazer outro vídeo com ele, então fiquem ligadinhas aí no canal que vai ter um vídeo com ele muito legal. Bom, espero que fique muito legal, né? Então, eu não comprei muita coisa porque, como eu falei, tinha pouco dinheiro, mas eu queria ter comprado mais, claro. E, bom, aqui tá uma bagunça porque, na verdade, eu tinha gravado esse vídeo, só que eu não gostei do vídeo e eu começo a falar coisa errada e... Não, 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 não. Eu falei, não, vou apagar esse vídeo e vou gravar outro de novo. Então, aqui estou eu. Então, as coisas que estavam na embalagem, tudo bonitinho e tal, não vai ter mais, né, por causa disso. Então, eu vou começar aqui com as toalhas, porque eu tava precisando muito de toalha. E eu comprei essa rosinha aqui pra mim. Achei ela muito linda, ela é muito cheirosinha. Eu comprei nas lojas americanas daqui e ela dava na promoção. É da marca Enxuta. Ela é 67cm por 1,20cm, então ela é bem grandona, ó. Bem grandona. E eu achei ela muito boa. Aí eu comprei uma pro meu marido também. Aí eu comprei essa daqui pra ele. Que é da mesma marca, mesmo tamanho e tal. Cadê? Aqui. E eu paguei 10 reais em cada. Era 20 cada e como tava na promoção, saiu por 10 cada. E eu não vejo a hora de usar. Que eu tô precisando. Comprei esse shampoo da seda, da linha Eu Amo Cachos. E já aproveitei e comprei dois cremes de pentear. Porque, né, cabelo cacheado é complicado. Então tem que ter reserva já logo. Esse daqui tá na metade e esse daqui tá cheinho. Então é bom ter alguma reserva assim. E... Esse daqui eu comprei... Não. Deixa eu ver. Esse daqui que já tá acabando eu comprei aqui na esquina de casa. Eu paguei, acho que foi 10 reais nele. E esse daqui que eu comprei no mercado, eu paguei foi 7 ou 8 reais. Pra vocês verem a diferença. E o shampoo, eu não lembro quantos que eu paguei. Deve ter sido em média de 10, 11 reais. Porque esse shampoo aqui não é muito caro. Comprei também... Deixa eu ver aqui. Comprei um socador de alho, que eu tava precisando muito. Porque eu já não tava aguentando mais comer comida com tempero. Meu marido também não. A gente tava querendo muito fazer comida com alho e tal. Aquele mais tradicional. Porque os... Tempero, tipo, não tem aquele gosto, assim, gostoso e tal. Muito industrializado, sabe? Então eu falei assim, não, vamos comprar alho que é melhor e tal. Faz ali e fica muito mais gostosa a comida. Então eu paguei 3 reais. Eu comprei na mesma lojinha que eu tinha comprado as minhas outras comprinhas no outro vídeo. Que era a lojinha de 2,75. Mas eu fui lá agora e subiu. Tá pra 3 reais agora. Mas mesmo assim compensa, né? Então eu comprei esse socador de alho. Na mesma lojinha eu comprei esse daqui pro banheiro. Essa escovinha aqui de vaso. Porque... Como fez o banheiro novo ali, eu falei, vou comprar coisa nova pro banheiro, né gente? Então eu comprei esse daqui e paguei 3 reais também. E o que eu mais queria comprar era um lençol. Aí eu comprei um jogo de... Um jogo de cama. Vem com 4 peças. Vem um lençol, um lençol com elástico e duas fronhas. É da marca Andressa Basic. Que é essa daqui. Tava nesse plastiquinho aqui, tudo bonitinho. Mas como eu já gravei o vídeo, aí eu tirei e virou uma bagunça. Mas tudo bem. É de microfibra. E o lençol... O lençol de elástico é esse daqui. Assim. Achei uma gracinha. Eu ia... Queria... Eu fiquei muito em dúvida se eu trazia esse rosinha ou se eu trazia o azul. Ficou, ah, eu vou levar o rosa. Mas depois eu busco o azul. E eu paguei 30 reais nesse jogo de cama. Então, tava muito barato, né? Porque tava na promoção também. Então... Então, o elástico... O lençol de elástico é esse. As fronhas são nessa estampa, que eu achei muito linda. Aí vem as duas, né? Aí depois eu monto ali na cama pra vocês verem como que fica bonito. E o outro lençol é... É esse daqui. O mesmo estilo da fronha. Mas aí aqui vem naquele do outro lençol, não tem? Então fica muito legal pra colocar na cama. Eu paguei 30 reais e comprei nas lojas americanas. E... Cadê? Ah, eu comprei um jogo de tapete. Pra cozinha. Comprei esses daqui, ó. Ele, tipo, tem elástico. Parece que ele é muito gostoso, gente. E ele é fininho. O outro que tinha lá era muito grosso. Eu achei muito pesado pra eu poder lavar e tal. Porque não vou levar esse daqui que seca mais rápido e tal. Aí vem três peças, ó. É tudo o mesmo tamanho. Só que são grandes, ó. Aí, três peças. Aí são três peças por 20 reais. É muito bom isso, gente. Eu tenho que voltar lá e comprar o jogo de banheiro também que tem. Nesse estilo aqui também. Nesse aqui com banheiro. Ó. Tudo o mesmo tamanho. O tamanho é 3 por 20. E é na lojinha Moda Mania. Mas todo mundo conhece mais como a lojinha do 20. Que fica do lado da Central Modas. E pra quem ficar interessado, assim, tipo, só... Às vezes conhecer como que é as roupas, como que é as coisas, assim, lá. É... Vou estar deixando o link do Facebook deles lá. Vou ver se eu acho aqui. Deixo aqui pra vocês conferirem as fotinhas. Toda semana tem novidades. Então, é muito legal. Além de ser um preço acessível. Toda semana tem novidades. Então, é muito legal. É uma lojinha que eu recomendo muito. E... A gente entra lá dentro e fica pirada. Quer levar quase a loja toda. E eu tenho que voltar lá muitas vezes pra comprar bastante coisa ainda. Então... As minhas comprinhas, gente, foi essa. Aí... Eu ganhei também... Um outro jogo de tapete. Ganhei um jogo de tapete da minha sogra. E, tipo, tem muito a ver com a cozinha. Ele é azul, ó. Que coisa linda. De crochê. Aí, aqui, assim, tem um coraçãozinho e tal. As florzinhas. E pra quem não sabe, quem não viu o vídeo, eu vi falando que as cores que prevalecem aqui na minha cozinha é azul, verde e preto. Só que o que mais tem é mais azul e mais preto, né? Então, achei que ia ficar muito legal na cozinha azul, assim. E vem quatro peças. Acho que é quatro peças. Vem essa. Essa. Acho que vou pular de errado. Vem três peças, assim, pequena. E vem a grandona, que... Vou colocar do lado ali do balcão da pia. Dá pra usar no quarto também, né? E eu achei muito, muito linda. Sogrinha, um beijo pra vocês. Eu sei que vocês assistem meus vídeos. Muito obrigada pelo presente. Eu, o Alisson, fico muito feliz. E... E é isso, meninas. Tem uma blusinha aqui que eu comprei pra minha mãe de... A Dia das Mães. Eu queria muito mostrar pra vocês, porque eu gostei muito da blusinha. Mas fica sem graça, né, gente? Mostrar um presente antes de entregar. Mas... Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar aquele like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe sugestões de vídeo que vocês querem. Comentem aí, participem, interagem. Que eu gosto muito de ver seus comentários. Então é isso, meninas. Um big beijo. E até o próximo vídeo, que eu espero que é com meu marido, né?